E já estão nas cadeias de Lavínia e Penápolis o homem e a mulher que foram presos hoje após furtarem um restaurante no centro de Birigui. O local ainda estava fechado quando após arrombar a porta da frente do estabelecimento, o casal entra e furta produtos que estavam à exposição. As câmeras de segurança mostram com detalhes como foi a ação. Além de alimentos e refrigerantes, também foi levada uma quantia em dinheiro.